DEMONSTRATIVO A Rádio dos Grandes Sucessos O que toca no Planeta Música Toca aqui na sua rádio A qualidade é marca registrada É marca registrada na sua rádio Online, na internet Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje, eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje, eu sei que você gosta Então vem cá, encosta Que assim você me deixa louca E faz assim, de um jeito Com sabor de quero mais Enfim, não fala nada E vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim, só pra mim E hoje você não escapa Hoje, vem que a nossa vai ser Hoje, eu tô querendo te pegar De novo, hoje Ninguém dorme em casa Hoje, vai ser meu brinquedo Hoje, porque eu quero te pegar Gostoso Hoje, você não escapa Hoje, vem que a nossa festa É hoje, eu tô querendo te pegar De novo, hoje Ninguém dorme em casa Hoje, vai ser meu brinquedo Hoje, porque eu quero te pegar Gostoso Hoje, é hoje É hoje, é hoje É hoje, eu tô querendo te pegar De novo Hoje, é hoje É hoje, é hoje Eu tô querendo te pegar Gostoso Hoje, eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje, eu sei que você gosta Então vem cá, encosta Que assim, você me deixa Louca Mas, assim De um jeito Com sabor Hoje, eu quero mais Enfim Não fala nada E vem que hoje Eu tô afim Eu tô na intenção De ter você Só pra mim Só pra mim E hoje Você não escapa Hoje, vem que a nossa festa É hoje Eu tô querendo te pegar De novo Hoje, ninguém dorme em casa Hoje, vai ser meu brinquedo Hoje, eu tô querendo te pegar Gostoso Hoje, você não escapa Hoje, vem que a nossa festa É hoje Eu tô querendo te pegar De novo Hoje, ninguém dorme em casa Hoje, vai ser meu brinquedo Hoje, porque eu quero te pegar Gostoso Hoje É hoje É hoje Eu tô querendo te pegar Gostoso Hoje É hoje É hoje Tô querendo te pegar De novo